No sal da motinha, no sal da motinha As polpozudas perdem a linha No sal da motinha, no sal da motinha No sal da motinha, as polpozudas perdem a linha 개� Monce Storia É uma passagem Now Envenenada Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as composuras perdem a linha Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as composuras perdem a linha Mãozinhas para frente, bundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Mãozinhas para frente, bundinha empinada Vou dar um mil rolê na minha moto envenenada Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as composuras perdem a linha Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, dança da motinha Mãozinhas para frente, bundinha empinada Vou dar o meu rolê na minha moto envenenada Mãozinha para frente, bundinha empinada Vou dar o meu rolê na minha moto envenenada Mãozinha para frente, bundinha empinada